Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. E nós vamos para o bolão Eu e Casca de bala derrubaram por o chão Vai ter muita cachaça E o paredão tá ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pegado As vaquerinhas tudo beba E a do tudo louca de tré Só dá eu e o meu parceiro O Casca de bala Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada O H-C não vai trabalhando O Casca de bala E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Casca de bala derrubaram por o chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Casca de bala derrubaram por o chão Vai rolar muita cachaça E o paredão tá ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pegado As vaquerinhas tudo beba E a do tudo louca de tré Só dá eu e o meu parceiro O Casca de bala Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Nós não perda vaquejado, nós não perda vaquejado Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Nós não perda vaquejado, nós não perda vaquejado Quando a cena vai trabalhando, vai Casca de Bala Eu e pra baridão, bora vaquei Eu rezo pra você achar o amor na sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel onde você sonhou levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história A nossa história fica, mas a gente acabou O que a gente acabou Comerá que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel onde você sonhou levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso podia ser bem melhor comigo E que saudade que eu tava no baile Intimado no tamborzão Bebida, mulher à vontade Putaria e proibidão Hoje já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso, chute o cata no faro Pique jogador caro, de copão na mão O paragem de cante imposturadão E joga na boca, caro pra cordão Ela esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão O paragem de cante imposturadão E joga na boca, caro pra cordão Ela esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão Alô, Johnny Lima É o rei da Zip Ela esfrega, esfrega pro chefão Ela esfrega, esfrega pro chefão Ela esfrega, esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão O paragem de cante imposturadão E joga na boca, caro pra cordão Ela esfrega, esfrega pro chefão E joga na boca, caro pra cordão E joga na boca, caro pra cordão Alô, JRC10 Vem com o Helm, vem Skill! E sobre o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos só o menor Tempo infinito Cosmos em atlitos Indefinidos ciclos só o maior E sobre o mundo dentro e ao redor De estrelas somos só o menor E tempos infinitos Cosmos em atlitos Indefinidos ciclos só o maior Tempo infinitos Tempo infinitos Cosmos em atlitos Indefinidos ciclos só o maior Vem assim vem Bom dia, princesa E por favor, senti na glock Todos seus desejos eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de poque Até perguntou Quem é o... Bom dia, princesa E por favor, senti na glock Todos seus desejos eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de poque Até perguntou Quem é o dono da poche Vai fumar o pleck Vai ficar muito lombrada Vai beber o whisky Vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim Em plena madrugada Eu posso ativar Esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é bancada Eu te deixo alucinada Eu acabo com a tua raça Posso ativar Bom dia, princesa E por favor, senti na glock Todos seus desejos eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de poque Até perguntou Quem é o... Bom dia, princesa E por favor, senti na glock Todos seus desejos eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de poque Até perguntou Quem é o dono da poche Vai! Alô, solta o motivo Alagoas Papoca E o céu, o Harry Bom dia, princesa Harry Oliveira Bota pra as cabeças, vem Papoca, papoca Vem com o HLV E vida Mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso da onda me fez viajar Só nós dois em Noronha Se amando na areia Um cenário ideal Pra passar Safadeza Safadeza Só nós dois em Noronha Só nós dois em Noronha Se amando na areia Um cenário ideal Tu vai sentar sobre a luz do luar Minha oitava maravilha Minha oitava maravilha Balançando Balançando, balançando Balançando, balançando E vida Mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso da onda me fez viajar Só nós dois em Noronha Se amando na areia Um cenário ideal Pra nossa safadeza Só nós dois em Noronha Se amando na areia Um cenário ideal E tu vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim De frente pro mar E tu vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim De frente pro mar E tu vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim De frente pro mar Balançando Alô, Johnny Lima O rei da Z Fazendo Papoca Papoca Su, su, su Su, su E vem com o Helmi Alô, JRC10 Vem com a HLBB É do Helmi que elas gostam Negue favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meio alta dando trabalho E as cavalo sem caps Rimp no rabo De gofão rebaixado E no teto solar Fumado pro alto Bico fala que menor folgado Pergunta do relógio portado Da lula do lado Do branco e salado Ataque de mil balandria E tome o lacoste Cortando São Paulo Esquece o braço E tome o lacoste Cortando São Paulo Bota a mão pra cima Chama que tá tendo Tá legalizado Nós e nós e nós E ela três dias irá Chama que tá tendo Tá legalizado Maloqueiro Iá, iá, iá Bota a mãozinha pra cima Vem Papai, banca Papai da Pandora Só não mostra o papai na net Que aí mora Papai, banca Sua bolsa nova Quem para o alto Feitura não é ixo E os menino tá com o pacote Dentro da mala Cortando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca E os menino tá com o pacote Dentro da mala Cortando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os caras Tá todo dia com as puta louca De falar Vem pro meu mundão Serrela em cem por cento Putaria Vou pra tocar no paredão Balançando, balançando, balançando Vem Te ofereço vida bacana E Copacabana Quando quer transa Sabe que ela chama Duas sem ciúmes Pode mandar terceira Porque nos carros Não existe nenhum drama Onde nós tiver Nós vai derrubar Porque hoje tem muito pra gastar Já se foi o tempo Pode perguntar O preço quando precisar comprar Quer engoçar com quem tem grana No fim de semana Liga e fala com saudade Da minha cama Sonhe em ser a minha dama Que coisa estranha Eu até tempo Mas não largo as piranhas Sem preocupação Eu toco a beca Ela vem de destra Vou no umbigo Enquanto eu acelero Se brotar Nós tá na reta Com certeza Nós se pega Eu viziei E consegui o que quero Aprendi nas ruas Em fazer as coisas certas Por isso eu luto Não me desespero Nem um invejoso E nem uma puta Me afeta Batalhei tanto Para sair do zero Para sair do zero Welcome to the candy shop Astronauta cana E não tá bravo De pegadas Pista Ai 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 É canalhão, tá pra mão de pegar nas pistas Tidê astronauta, mais ruim que de pirona em gota Astronauta é canalhão, tá pra mão de pegar nas pistas Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Astronauta é canalhão, tá bravão de pegada Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota Astronauta é canalhão, tá bravão de pegada É que eu quero entender, tudo a que eu quero Tudo a que eu quero, tudo a que eu quero Tudo a que eu quero, porque eu vou me ver Agora eu quero Astronauta é catalhão, tá brabão de pegadas Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota